Com experiência na iniciativa privada e doutor em economia pela Universidade de São Paulo Eduardo Guardia conhece bem o Ministério da Fazenda, onde até agora era secretário executivo Entre os vários cargos que ocupou na área econômica estão a de secretário do Tesouro Nacional e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo Na cerimônia de transmissão de cargo, Guardia falou das medidas adotadas pelo atual governo que fizeram com que a economia voltasse a crescer como, por exemplo, ações que corrigem o desequilíbrio entre receitas e despesas Aprovamos a emenda constitucional que limitou o crescimento da despesa à inflação do ano anterior Trata-se de uma importante mudança no paradigma fiscal com o que vai levar a uma redução do gasto público da ordem de 0,5% ao ano ao longo dos próximos 10 anos O novo ministro disse que vai continuar o diálogo com o Congresso Nacional para que a agenda de reformas prossiga Entre as prioridades estão a privatização da Eletrobras e projetos como o de simplificação tributária e o que dá autonomia ao Banco Central Guardia destacou o programa de parcerias e investimentos para atrair recursos privados A estimativa total de investimento até o momento gira em torno de 80 bilhões distribuídos entre renovações e licitações de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, além da distribuição e transmissão de energia elétrica E no mesmo dia, em entrevista aos jornalistas, o novo ministro da Fazenda reiterou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal É afirmar o nosso absoluto compromisso com os temas fiscais, com a disciplina fiscal, com o cumprimento das metas, com respeito ao teto da despesa O tratamento adequado à questão da regra de ouro Ou seja, todos os temas fiscais que nós estamos debatendo ao longo desses últimos quase dois anos Evidentemente é o compromisso aqui, não só do Ministério da Fazenda, mas do governo De assegurar completo o compromisso com a disciplina fiscal De assegurar o compromisso com o equilíbrio fiscal